Há três meses para as eleições, a expectativa é que com as campanhas políticas intensificadas na rua, na TV e no rádio e com o número expressivo de candidatos, cresça também a demanda de produtos e empregos temporários. A gente acha que não vai aumentar tanto quanto foi o aumento na campanha passada para prefeito e vereador, mas a expectativa é bem grande em relação ao aumento. Nas gráficas o movimento ainda está morno, mas o que se espera é uma melhoria conforme a proximidade com o mês de outubro. Ainda não tenho nenhum tipo de serviço relacionado à política, mas eu acredito que daqui a mais uma ou duas semanas já deva aparecer. Porque a gente trabalha não só com gráfica, mas também trabalhamos com impressões de grande formato, os santinhos, botons, acho que até pode também, não sei, e bandeiras e outros afins. Que a gente está acostumado a comercializar. O Tribunal Regional Eleitoral alertou candidatos e partidos para que fiquem atentos à legislação na hora de confeccionar os materiais de campanha. E as gráficas acompanham essas orientações. A gente sempre procura acompanhar o que o TRE impõe, porque se o cliente tem, por exemplo, o cliente que é político, ele tem que pagar com o cheque do TRE, com o CNPJ, a tiragem que é feita, a quantidade de material tem que ser especificada no material, isso tem essa preocupação, com certeza. Esse ano, com uma restrição do TRE, a campanha política não poderá ser feita em vias públicas, somente em casa de pessoas particulares, então vai cair um pouquinho a demanda, mas a gente está com muita expectativa em relação a adesivos. Além das gráficas, outro setor que fica bastante movimentado nesta época é o da criação e produção de jingles. São vários profissionais envolvidos nessa área. A gente tem jingles que a gente faz, assim, acho que no mínimo três pessoas envolvidas, né, que no caso é o compositor, no meu caso, que eu faço a produção e os arranjos, e às vezes a gente traz o cantor agora. Isso é para fazer uma coisa muito simples, né, a gente já conseguiu envolver até 15 pessoas na feitura de um jingle, né. A gente sempre, para cada jingle, a gente sempre está contratando pessoas, back vocal, músicos, então, assim, a gente tem uma demanda também muito grande de contratação de pessoas para determinados trabalhos. Já teve uma procura, já realizamos alguns jingles, que breve o pessoal já vai estar ouvindo aí nas ruas, a gente não pode falar agora. E tem bastante candidato que já procurou a gente, né, então já tem bastante coisa engatilhada para a gente estar fazendo nesses próximos três meses. Música